Olá, meu nome é Denis Viático, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade e, se você se interessa por esses temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 sinais de que você está ou esteve numa relação kármica. Na verdade, eu vou falar sobre padrões que se repetem e que são muito comuns numa relação kármica. Mas é importante dizer que não é porque você se identifica com um ou outro sinal que eu vou falar aqui neste vídeo que isso signifique que você está ou esteve numa relação kármica, mas é sempre bom se informar. Eu já expliquei nesse vídeo o que é uma relação kármica e quais os piores erros que você pode cometer numa relação como essa. Basta procurar por este vídeo na playlist de almas gêmeas ou de chamas gêmeas. Mas antes de começar, eu quero agradecer aos 260 mil inscritos aqui do canal, muito obrigado. E quero agradecer também aos nossos clientes do Brasil, de Portugal, da Angola, dos Estados Unidos, de Londres, da Austrália, da Suíça, da Alemanha, da Holanda. Realmente, pessoas de diversas localidades têm conversado comigo nas sessões de almas gêmeas. Por isso, eu quero expressar a minha imensa gratidão e perguntar a partir de que país ou cidade você está vendo este vídeo. Onde você vive? Onde você mora? Escreva aqui nos comentários. Então agora eu vou falar sobre cinco sinais de que você está ou esteve numa relação kármica. E para cada sinal, eu também vou dar a minha opinião sobre o que um determinado padrão está tentando lhe ensinar. Primeiro sinal. Uma relação kármica começa sempre muito bem. Existe uma química instantânea, uma grande atração. É uma relação que já começa intensa. Desde o primeiro encontro, ambas as pessoas sentem tudo isso da mesma forma, com muita intensidade. E este, muitas vezes, é o grande problema, porque parece que você encontrou a pessoa certa, mas aos poucos esta pessoa vai se revelando e colocando as garras de fora. E o que esta relação está tentando lhe ensinar, que talvez você precise aprender a avançar com mais calma nas relações. Segundo sinal. Você começa uma relação com essa pessoa e, no início, tudo flui muito bem, mas, de repente, essa pessoa começa a desaparecer e aparecer na sua vida. Ela desaparece, fica uns dias sem dar sinal de vida, sem nem sequer responder as suas mensagens e, depois, aparece como se não tivesse acontecido nada, dizendo que está morrendo de saudade de você e tal. E, nessas idas e vindas, em muitos casos, não são em todos os casos, mas, em muitos casos, uma terceira pessoa passa a fazer parte desta história. Ou seja, naqueles períodos em que essa pessoa desaparece, ela está envolvida com outra pessoa. E, na minha opinião, o que esta relação está tentando lhe ensinar é que, talvez, você precise aprender a gostar mais de si mesma. Talvez você precise aprender a se valorizar mais. Terceiro sinal. As pessoas nem imaginam o quanto é comum existir ciúme doentio nas relações kármicas. Dizem que um pouco de ciúme até pode ser saudável, mas, numa relação kármica, os ciúmes passam dos limites, de todos os limites. Imagine você conviver com uma pessoa que, o tempo todo, lhe pergunta Onde é que você está? Você está enviando mensagem para quem? Por que você demora tanto para responder minhas mensagens? Mas, atenção, pessoal. Isso não significa que uma pessoa super ciumenta é um parceiro kármico. Este é apenas mais um sinal que deve ser considerado se uma pessoa quiser saber se está ou não numa relação kármica. Ou, se ela própria não é um parceiro kármico. E o que esta relação está tentando lhe ensinar é que, talvez, você precise aprender a estabelecer limites na sua vida e nos seus relacionamentos. O quarto sinal. Outro sinal de que você está numa relação kármica é que esta pessoa nunca lhe apoia realmente. Ela faz parecer que está ali para lhe ajudar e para lhe apoiar no que for preciso, mas, na realidade, isso nunca acontece. Essa pessoa foge, ela se esquiva e sempre inventa uma desculpa porque, lá no fundo, ela é egoísta. E o que esta relação está tentando lhe ensinar é que uma relação é feita de uma troca mútua entre duas pessoas. E o quinto sinal é algo que eu já falei em outros vídeos aqui do canal. Numa relação kármica existe sempre algo que não se encaixa, algo que não bate certo. Parece sempre existir uma nuvem à volta da relação. Uma nuvem de incertezas que não permitem que você enxergue um caminho claro para vocês dois. E, na verdade, por causa de todos esses altos e baixos que podem existir em uma relação kármica, lá no fundo, nem você acredita que possa existir um caminho claro e tranquilo para os dois. E o que esta relação está tentando lhe ensinar? Aprenda a ouvir a sua intuição. Você precisa aprender a ouvir a sua intuição. Se nem você acredita que possa existir um futuro nessa relação, não perca mais tempo. E você, já viveu uma relação kármica? Se identificou com algum desses cinco sinais? Escreva aqui nos comentários e escreva também em que cidade você vive. Mais uma vez, é importante dizer que não é porque você se identificou com um ou outro sinal que significa que você está ou esteve numa relação kármica. Mas é importante ficar de olhos abertos. E se precisar de orientações, não apenas sobre relações kármicas, mas também sobre outros assuntos como alma gêmeas ou chama gêmeas, marque já a sua consulta comigo. O link está aqui na descrição do vídeo. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e siga o nosso Instagram, Místico Zen. Um abraço e até a próxima!